Isso é André Lixas! Hora de eu morrer do longo do que trago no meu perigo. A história de você não é tão diferente, e no brilho dos seus olhos, vejo o quanto você se sente quando estou ausente. E se você me ouve agora vai me entender, me faltaram metade de tudo e nada sem você.